Você me dá uma água tônica, que eu tô com uma gase. Claro, pagamento adiantado. Quê? Pagamento adiantado. Você tá cobrando da tua mãe? Justamente, eu aprendi a ser mão de vaca com a senhora. Não! Abaixa! Abaixa que é tiro! Meu Deus! Meu Deus do céu! Eu não me acostumo. Não, relaxa, isso daí é do de meio-dia e trinta. Olha aqui. Eu não vou pagar. Infelizmente, não vou poder estar te ajudando, senhora. Ah, é? Então só lhe ama de uma coisa. O quê? Que quem dá a tua comida sou eu. Quem paga as tuas coisas sou eu. Quem paga o teu gel lubrificante sou eu. Porque eu falo, vai usar manteiga, tu não usa. Quem é que usa manteiga? Eu saio. Eu não pedi pra nascer, tá? Principalmente pobre, não pedi. Olha aqui, ó. Se você não dividirdes com tua família, enquanto puderdes, enquanto estiverdes sozinho, de terra será pó, porque assim serás o homem. Mateus, versículo 7. Só que é assalto! Ei, esse bar nem é meu, pelo amor de Deus! Passa grana aí, ô Barbie favelada? Eu gostei da Barbie, agora favelada, querido! Não, tá? Senão tu vai sentir o cano da minha arma! Sério? É! Aí não é ameaça, porque cano é uma prioridade dele. Bora, grana, grana! Calma, moço, calma! Meu Deus do céu, mãe, calma! Você tá muito nervosa! Calma, é! Calma! Tá aqui, tá aqui o dinheiro! Não, não precisa mais! Meu Deus! Você salvou a minha vida! Ele tava assaltando a gente! Muito obrigada, Moana! Gente, mas eu não fiz nada, só olhei pra cara dele! Pra tu ver como tua cara é marcante! Meu Deus do céu! Onde é que tu tava? Tava procurando emprego! Mas não achei nada, sabia! Mas também foi com a roupa da mãe! É Saruel! Olha aqui, vem cá falar com a mamãe! Por que você não volta? Filha, por favor! Volta a trabalhar com a mamãe, por favor, filha! Depois que você saiu lá, o faturamento da mamãe tá igual os peitos dela despencando! Mãe, não vou botar a cara de que eu quero conseguir minha independência de você, mãe! E só tá me faltando sabe o quê? Um emprego que me aceite! Vai procurar no Irã! Faz questão contratando, né? Não, porque lá eles usam burka, é mais fácil! Ah, gente! Eu tive uma ideia! Brite, tu vai trabalhar aqui! Eu? Enquanto eu estiver responsável pelo pub, tu trabalha aqui! Tá contratada! Pronto! Ai, Maico! Não acredito que era o meu sonho sempre foi ser garçonete! Mas você vai trabalhar de segurança, tá? De segurança? Maico, mas eu sou toda magrinha, toda mion, Maico! Eu não tenho corpo pra segurar ninguém! Mas a cara segura! Ai, Maico, eu tô tão feliz com esse convite que tu me fez! Bom, querida! Ai, agora eu tenho um trabalho e vou sair de casa linda, leve e solta! Que que é esse? Comercial de absorvente íntimo? Não! Não! Você vai sair até livre, agora leve, linda, puta merda! Tá vendo? Aham! É por isso que eu quero me livrar da senhora! Eu não aguento mais ser humilhada! Eu não estou te humilhando, eu só não posso mentir pro meu filho! Olha pra quem quiser ver, fala o que tu quiser! Tá, tu fala! Pode ficar falando aí! Acho que agora eu tenho um emprego, minha querida! Eu sou a dona da minha vida, eu não te estresso mais! Tá bom! Estão feliz? Sim! Então eu fico feliz! Eu vou viver a minha vida! Viva, querida! Viva! Viva! Viva!